Chef Yotta está se tornando um dos maiores canais de culinária do Brasil. Mas você já notou que todos os seus vídeos curtos seguem esta mesma regra? Em menos de um minuto, o Chef Yotta apresenta uma receita seguindo estas cinco etapas. No primeiro e segundo de vídeo, ele já aprende a sua atenção, falando e mostrando de uma forma interessante o assunto principal do conteúdo. Essa daqui é a maior coxinha do Brasil. Hoje eu vou te ensinar a fazer chocolate direto do cacau. E teve uma vez que até a avó dele apareceu. Essa daqui é a minha avó. Etapa dois. Então ele fortalece a conexão com o espectador, se utilizando de alguma palavra que desperte uma emoção positiva. Etapa três. Ele se apresenta para que você não esqueça do seu nome e rosto nas próximas vezes que o YouTube recomendar algum vídeo dele pra você. E sim, é daí que eu puxei a minha beleza. Meu nome é Chifló. Chocolate direto do cacau. Meu nome é Chifló. Etapa quatro. Ele finalmente te ensina a receita e finaliza com um beijinho. Na parte de edição, ele mantém um ritmo de no máximo uma cena por segundo, não dando a chance para o espectador sair do vídeo.